Setembro Amarelo Setembro é o mês que é realizada a campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, sendo o dia 10 desse mês o dia mundial da prevenção ao suicídio. Essa é uma campanha de extrema importância, uma vez que o suicídio é um problema grave de saúde pública e que muitas vezes pode ser evitado. A importância de se falar a respeito do suicídio Apesar do assunto ser delicado, é importante conversarmos sobre o suicídio e maneiras como preveni-lo. Muitas pessoas pensam que esse ato é uma realidade distante e que afeta poucas pessoas, mas infelizmente os dados da Organização Mundial de Saúde mostram o contrário. De acordo com a OMS, a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio em algum lugar do nosso planeta. Isso significa que em um ano, mais de 800 mil pessoas perdem sua vida dessa forma. Não podemos nos esquecer de que muitas vezes o suicídio acontece de maneira impulsiva, diante de algumas situações muito impactantes e inesperadas da vida, como final de relacionamentos, perda de pessoas queridas, abusos ou mesmo crimes financeiros. O suicídio também é comum em pessoas que sofrem discriminação, por serem refugiados, imigrantes ou também pela sua escolha religiosa ou de orientação sexual. Quando entendemos que o suicídio é uma realidade e que pode afetar pessoas à nossa volta, fica mais claro que é fundamental conversarmos a respeito. Os suicídios podem ser evitados desde que tenhamos conhecimento sobre os seus sintomas, suas causas e formas de como evitá-lo. Como podemos ajudar na prevenção do suicídio? Para contribuirmos na prevenção do suicídio, devemos ser capaz de perceber os sinais de alerta que uma pessoa emite. Se você perceber que uma pessoa, por exemplo, está desinteressada, até mesmo das atividades que gostava, não tem mais a mesma produtividade na escola ou no trabalho, está isolando-se de amigos e parentes, descuidando-se da aparência, não se importa mais com as suas atividades diárias ou diz muitas frases relacionadas à morte, isso pode ser sinais de que aquela pessoa está precisando de ajuda. O primeiro passo é conversar com essa pessoa, mas que fique uma dica importante. Deixe que a pessoa fale, sem emitir julgamentos ou opiniões sobre o assunto. Deixe bem claro que a sua vontade é apenas ajudar. O que devemos sempre lembrar é que não devemos medir a dor dos outros pelas nossas experiências pessoais e entender que o que não nos afeta não necessariamente não causa dor e sofrimento no outro. É importante sempre incentivar a pessoa que está apresentando sinais de que pretende cometer suicídio a procurar ajuda especializada. Em casos visivelmente graves, é essencial que a família tenha conhecimento da situação, bem como amigos próximos, para que a pessoa seja acolhida e estimulada a procurar ajuda. Caso perceba que a pessoa corre risco imediato, é fundamental não deixá-la sozinha. Nesses casos, entre em contato com um serviço de emergência e com alguém de confiança. Se tembro amarelo, o suicídio não é uma opção. Bom, eu fico aqui com esta mensagem para vocês. Um assunto bem complicado, mas que tem a ser falado. Fui.